Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, rato sentido condolência profunda da família enlutada Jorge Sampaio. Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, rato sentido condolência da família e amigo ex-presidente Jorge Sampaio. Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, rato sentido condolência da família e ex-presidente Jorge Sampaio. Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, rato sentido condolência profunda da família e ex-presidente Jorge Sampaio. Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, rato sentido condolência da família e ex-presidente Jorge Sampaio. Líder carismático, Kairala Sanana Guzmão, rato sentido condolência, líder carismático, Kairala Sanana Guzmão. Portanto, eu como há pouco gostava de dizer, estamos de luto. Portugal perdeu uma grande figura nacional, o ex-presidente Dr. Jorge Sampaio. E essa perda é especialmente sentida aqui em Timor-Leste, porque entre muitos e diversos aspectos do empenho do presidente Jorge Sampaio, o apoio a Timor-Leste, a Casa de Timor, a independência, a autodeterminação, foi sempre um ponto central da ação do ex-presidente Jorge Sampaio. E pronto, e neste momento foi com muito apreço que recebi duas missivas também do ex-presidente Xanana Guzmão, que muito agradeço e que remeterei de imediato para Portugal. E pronto, é mais uma manifestação de condolências ao Dr. Jorge Sampaio, a par de outras que temos recebido e que têm sido transmitidas por outras grandes figuras do Estado timorense. Por isso, mais uma vez, o meu grande apreço por todas estas condolências e em especial por esta do ex-presidente Xanana Guzmão. Carta na entrega direita para o embaixador Portugal José Pedro Machado Vieira e o embaixador Portugal Colmera, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.